Música Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal Cansamos do duelo dub, todo domingo às duas horas Enjoamos, não estava tendo mais graça, nem visualização, vocês não estavam gostando Então montamos uma série chamada Prova dos 200 Onde a gente vai colocar os carros aqui no racho de Interlagos Vamos falar com o dono, vamos ver os specs do carro E ainda vamos também dar aquela filmada nos rachas Ver se o cara ganha, se o cara perde, o tempo que ele fez, o tempo de reação E algumas dicas também E hoje tem um maravilhoso Subaru WRX ali Vamos lá trocar uma ideia com o cara, vamos gravar E é isso aí, se você gostou da série, se inscreve Porque todo domingo às duas horas vai ter vídeo Tamo junto, beijo tetra e bora lá trocar uma ideia com o Subaru Salve rapaziada, tá começando mais essa série Monstra agora no canal do Brasil Eu aqui, o Barba, quem vos fala Eu tô com o meu brother aqui, Ricardo Tá com o seu Subaru, um monstro WRX E aí Ricardo, fala pra nós, mano O que que tem nesse monstro aqui de 4 votos? Beleza Ó, a princípio ele tem original, né, pistão biela, não é nada forjado É, mas é um carro que tem intercooler trocado Escapamento de inox, né, tanto da turbina aqui até lá atrás O intake É chamado kit de padaria, que o pessoal fala, né É o kit padaria E é um carro bem divertido Eu uso ele, às vezes, durante a semana No dia a dia É, ando arrancada, brinco track day também Cara, que da hora, hein Já passou no Dino? Já E aí, deu quanto aqui? Dois sete e meia de roda É, mas parece ser pouco, mas por ser integral Faz a diferença, né Ele é um carro que anda bem legal Um carro bem gostoso, bem na mão Sai sempre em linha reta, é um carro legal E onde você preparou? É Eu já comprei ele preparado Quem fez alteração de chip, essas coisas assim Reprogramação, foi o Costela mesmo Ah, o Costela É, o Costela foi quem Subaru é o Costela, né É, falou Subaru é a Costela Não, é um carro muito confiável Até o apelido do carro tem o nome, né Que é Tank Tank Justamente por ser um carro bem confiável aí É, e tamo aí Comecei agora na arrancada Andei agora no sábado, né No Drag Race E tamo tentando a vida aí na quinta-feira Mas e aí Ricardo, qual que é a sua expectativa pro tempo hoje aqui na racha? É, hoje a minha ideia é tentar classificar, né Pra ganhar o dinheiro aí Todo mundo quer, né Tentar entrar nos nove e meio aí junto com o pessoal E depois dar uma murchada nos pneus E tentar baixar meu próprio recorde, né Que hoje é 8.340 Então é um carro que eu pretendo andar na 8.0 É que hoje também é o seu primeiro dia aqui, né De quinta-feira sim É, de sábado, eu vim no sábado agora Ah, tá legal Na outra etapa na categoria 8.5 Eu fiquei em primeiro Porra, parabéns, né Mano, boa sorte, beleza? Obrigadão mesmo Vamos fazer as suas gravações Então se você quer ver esse Monstro de Ação Assiste aí, valeu Tamo junto, é nóis Vamos, vamos, vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.